Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar aí o processo acelerado de criação também, né, entre o nosso papo aqui, o processo de criação de um peixe 3D, porque eu tava com vontade. Eu vou explicar melhor mais o motivo, mas é um peixe muito brasileiro e isso tem tudo a ver com o assunto de hoje. Sobe a vinheta! Rush Rush Certo, gente, é o seguinte, pra gente começar esse assunto, eu preciso falar que eu ganhei o Nintendo Switch nesse Natal da minha querida e eu pude jogar um jogo que era o que eu queria desde sempre mesmo aí quando eu ouvi falar do console, que é Animal Crossing, é o jogo de você é um cara que vai pra uma ilha de furry e lá tem um monte de coisinhas pra você fazer. Você consegue pescar vários peixes, desenterrar fósseis de criaturas pré-históricas, você consegue capturar insetos com sua redinha e também macetar a cabeça dos bonequinhos com a redinha, que é bem divertido. Vou confessar, é verdade. Teve alguns momentos super legais dentro desse jogo que foram os momentos onde eu acabei pescando um peixe que eu conhecia e conhecia muito bem. Tinha lá um pirarucu, tinha um dourado, tinha uma tilápia, que é uma coisa tão comum, né? É tão engraçado, eu só tava no jogo, era tilápia, escrito tilápia, sabe? E eu fiquei assim, cara, que legal ver coisas que são da minha região geográfica aqui, que são do Brasil, representadas num outro jogo, representadas em outro lugar. Isso é muito gostoso de ter esses momentos, sabe? E isso me levou a uma reflexão que eu também já tive com o Doug Lira, sobre coisas que têm a ver com representação nacional, com cultura, com brasilidade. E uma dessas coisas é, tipo, se você tá vendo Pokémon, e lá naquele mundo fictício do Pokémon, os bonecos comem onigiri de lanchinho, é porque o autor é japonês, e esse é uma visão de lanchinho que ele importou pra aquele universo fictício, sabe? Por que não uma coxinha de frango? Por que não um bolinho de chuva? Por que não as coisas que fazem parte da nossa infância, do nosso dia a dia? Por que essas coisas não estão nos nossos produtos de mídia? Porque eles são importados, né, na sua maioria. Isso me fez pensar, assim, que como artista, eu também aprendi a fazer arte, primariamente com recursos do exterior, sejam aulas, vídeos, tutoriais, e depois também com essa coisa de quais são as estéticas, os filmes, os livros que me impactaram mais durante a infância. E na sua maioria, eles eram coisas de fora. Eu até comentei sobre isso num vídeo antigo do canal, que era aquela ideia de que a nossa nostalgia remete a lugares que nem fizeram parte da nossa vida, né? Aquele bairrinho americano, com as criancinhas andando de bicicleta. A gente andou de bike, só que o bairro era outro, né? O chão, às vezes, era de paralelepípedo, e tinha, sei lá, uma véia cocorada no canto da calçada, porque ela, né, o ambiente, né, a cadeira de plástico ali, o véio sem camisa na frente da porta de casa, sabe? São essas coisas que você não vai ver num filme americano, e que, de alguma maneira, pelo menos fazem parte da minha convivência aqui no interior, onde isso é bem comum, né? Aqui em Pinto da Munhagaba. Você pode até rir pra não ter uns livros ali atrás, né? Uns livros aqui, ó. É o seguinte... Guilherme, você falou que ia ter peixe nesse vídeo. Pera! Espera só mais um pouco. Essa livraiada aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, é parte de alguns livros novos que eu arrumei aí pra mim mesmo, que são livros que tratam sobre a história da arte no Brasil, certo? Então, seja no século XIX, arte mais contemporânea, menos contemporânea, é sobre a arte do Brasil, porque esse livro aqui, que é o Arte Brasileira em 25 Quadros, ele começa com a pergunta assim, Bem, cita cinco artistas brasileiros de pintura, de qualquer época. Se você for excluir os contemporâneos que nós temos hoje, que a gente segue no YouTube e acompanha as artes no Artstation, ou que você... É um quadrinista que você conhece, que tá aí produzindo na rede social, pra trás. De, sei lá, de dois mil pra trás. Você sabe? Você consegue listar? E se você consegue listar esses cinco artistas aí, eles são meio batidos? Eles são os que todo mundo conhece? E eles são os que todo mundo conhece, porque eles realmente foram, assim, estrelas unânimes? Ou será que tem muita outra gente legal aí, nesse balaio todo, que simplesmente não ficou tão famoso? Será que tem mais da história da arte brasileira, que simplesmente não chegou na gente? Por não ser um assunto que vende tanto, que faz tanto sucesso? Eu não sei nada da história do meu país, eu não sei nada da produção daqui. A gente lembra de um outro autor, uma outra coisa, uma outra coisa que a gente foi forçado a ver na escola, e depois parece que sumiu. Eu não sei se pra vocês é assim, mas pra mim tem sido assim, e eu tenho tido esse esforço voluntário, agora maior, de tentar fazer esse resgate. Porque eu não quero que o meu trabalho seja uma reprodução de uma moda estrangeira. Eu não quero que seja só... Eu só tentando fazer o que deu certo em outro lugar. Eu quero que tenha aquela coisa de próprio. Eu quero que no meu desenho esquisito, onde eles capturam monstrinhos de bolso, que o moleque esteja comendo uma coxinha, e aí o gringo vai falar, que gosto será que tem isso? Como é que será que é? O que é... Eu preciso saber mais dessa cultura. Tá entendendo? Eu sinto que isso tá na minha cabeça. Guilherme, então é por isso que você fez um peixe? É por isso que eu fiz um peixe. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui. A primeira coisa que eu fiz, galera, foi organizar uma sequência enorme de pesquisas pra conseguir entender o comportamento do peixe, por que esse peixe tem essa cara, e principalmente ver ele de todos os ângulos possíveis. Então, eu vi vídeo de pescaria, eu vi vídeo de aquarismo, eu fui atrás de um monte de referências e montei esse board que você tá vendo aí, ó, que tem todas essas várias ângulos aí, cores e tipos diferentes, do tucunaré, que é um tucuna, né, que é um peixe muito, assim, emblemático, eu acho. É um peixe muito brasileiro em aparência. Ele é muito colorido, ele é muito bonito, ele é grande, ele é um carnívoro, ele tem o comportamento, né, de não parar de perseguir a presa até pegar, e ele fica grande pra caramba, ele chega até um metro, se eu não me engano. Então, é um peixão muito interessante, e que é um favorito aí dos aquaristas jumbo no Brasil, que tem aí aqueles aquários de mais de metro de largura. Nossa, o celular vibrou e caiu aqui do negócio, meu Deus do céu. E eu fiz toda essa pesquisa e decidi fazer esse peixe, porque assim que eu peguei alguns dos peixes brasileiros que tinham no Animal Crossing, eu vi que meio que acabou, e tem muito mais peixe nesse Brasil pra pegar, e eu queria ver os modelos 3D, porque uma coisa que impressiona, se você nunca jogou o Animal Crossing ou nunca viu nenhum vídeo, por mais que os bonequinhos do jogo sejam extremamente estilizados e cartunizados e simples, os peixes são quase realistas na execução, na modelagem, na animação. É um absurdo, assim, os insetos também. E os fósseis mais ainda. É muito esquisita a junção de realismo com a estilização que tem ali dentro do jogo. Mas é muito curioso, eu adorei esse aspecto mais realista dos peixes. Quando você tem ali, esse aqui é o meu quartinho do aquário hoje em dia, dá uma olhada, olha só. É bonitinho, né, ver os peixes. E eu falei, nossa, eu queria mais peixe brasileiro nesse meu quarto. Então, é por isso que eu estou aqui fazendo um tucunaré, e também queria, eu tava assim com uma ideia, o quão difícil será que é fazer isso? Porque logo depois que eu peguei essas referências, eu abri o Photoshop e pintei um peixe de lado, porque o peixe é uma criatura muito achatada, né, tem um perfil dele ali que é muito mais visível do que a frentezinha dele. E eu tava com a teoria de que eu poderia muito bem usar essa imagem de lado que eu pintar pra projetar ela direto no modelo 3D, sem ter que pintar o modelo 3D, né. Eu poderia só alinhar as duas ali e meio que carimbar a minha pintura em cima do modelo 3D. Essa é a pintura por projeção, que chama no 3D. E eu nunca tinha tentado exatamente fazer desse jeito, mas eu sabia da teoria. Eu procurei também alguns tutoriais, eu tive que ver uns três ou quatro tutoriais pra terminar esse projeto, só pra ver, tipo, detalhezinhos de atalhos, de onde ficam funções que eu sabia que existiam, mas eu nunca tinha feito necessariamente. Isso! Depois que eu terminei de pintar esse meu peixe aí, eu comecei a modelar usando essa imagem como uma referência pra mim. Então eu botei ela ali por cima do meu modelo 3D com a opacidade reduzida, e aí eu fui construindo pequenos polígonos pra ir costurando tudo e fazer esse peixe 3D aí se transformar num peixe de verdade. Primeiro, basicamente, ele é um tubo, né, ali meio torto, mas depois eu vou adicionando, esturdando alguns pedacinhos, né, apertando o atalho Ctrl E pra dar uma separação ali, criar mais vértices, e eu fui fazendo detalhes como os olhos, a boca, né, também ali todas as barbatanas, né, as nadadeiras, dorsais, e peitorais e anais, todas as... a caldinha ali do peixe, eu fui fazendo todos esses detalhes aí, tentando manter aquela topologia simples. Eu tava usando uma estratégia, assim, de modelagem, que é basicamente o que a gente apresenta também no primeiro curso de Blender. E falando em curso, fica ligeiro que os cursos do canal vão entrar em desconto no carnaval, então fica ligado. E se você já quer reservar o seu desconto pro curso novo que vai sair este ano, que tem a ver com a anatomia, o desenho da figura humana, dá um confere aqui nos links da descrição, beleza? Ah, é uma coisa que eu tive que prestar muita atenção também, era fazer com que a estrutura 3D do peixe estivesse correta, porque nos vídeos, nas imagens, dá pra reparar que a parte de baixo do rosto dele ali, ela é mais... é como se fosse um triângulo ele visto de frente, né? O topo da cabecinha, ela vai afinando, né? Os olhos ficam meio que... um pro lado, outro pro outro, assim. Mas a base do corpo ali, pelo menos seguindo logo abaixo da boca, ela é uma base mais achatada, e a boca faz um arco pra cima, né? Aquela boquinha de U, assim. Então eu tentei ser bem fiel com essas proporções, e eu fui olhando os ângulos ali pra fazer isso dar certo. Depois, finalmente, chegou a hora que eu podia tentar fazer a tal da projeção. O meu modelo tava basicamente pronto, e eu consegui ali alinhar uma coisa com a outra, apertar o botãozinho ali em cima. É realmente muito simples, eu achei que ia ser bem mais complicado. Foram coisas bem tranquilas. Talvez depois eu possa até fazer um tutorial mais específico pra isso. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso fazer. É... E aí eu... Eu fiz... Pintei por cima, e depois era só ajustar os detalhes que estavam faltando, né? A parte da barriguinha do peixe, aquela projeção, não ia chegar muito bem. Eu ia ter que criar novos detalhes ali embaixo, e nas áreas que estavam ali meio esquisitas, né? Tem uma nadadeirinha peitoral ali, ela fica meio que no caminho, então eu precisava pintar ela por cima de novo. E a outra técnica que me garantiu finalmente conseguir fazer esse peixe com um nível de realismo realmente legal, assim, foi utilizar um mapa de bump que eu só pintei por cima. Nesse mapa de bump, e é muito fácil, né? Você vai ali no cantinho, escolhe ali um novo slot de pintura do tipo bump, e agora tudo que você pintar em branco ou em preto vai adicionar volume pra cima ou pra baixo dentro desse mapa de bump. E o mapa de bump, ele simula, né? Como se houvesse ali mais geometria, mas é só a luz que tá fazendo. O contorno do peixe continua liso, redondo, certinho, só com aqueles poucos polígonos, então isso aí é percepção extra que vem de graça pra gente, sem um custo de processamento. Então o modelo fica pequenininho, levinho, e funcionando maravilhosamente bem. A minha topologia nesse modelo não tá muito boa, podia ser melhor, mas eu com topologia, eu faço do jeito que funciona. A textura também, o mapa de textura ali podia ser mais otimizado, mas eu falei, é só pro vídeo da semana, por favor. Então, já dá tanto trabalho. Mas eu fiz esse peixe inteiro num dia só. Foi um dia que eu trabalhei tipo oito horas só num peixe, foi, mas foi numa sessão só. No dia seguinte também fiquei imprestável. Então, eu fui fazendo escaminha por escaminha, só dando ali uma pincelada do lado da outra, quase como se fosse literalmente pegar um brush e fazer pim-pirim-pim-pim-pim-pim-pim-pim. E a impressão final desse efeito do mapa de bump me agradou demais. Eu consegui ali configurar algumas iluminações diferentes dentro do Blender, né? Coloquei um fundo ali, um plano atrás, coloquei uma luz no fundo azul pra dar um gradiente e outras fontes de iluminação ali pro peixe ficar bonitinho. E renderizei uma série de imagens que eu transformei em um vídeo pelo After Effects, né? lá usando aquele negócio. E ficou assim, confira o meu peixe. Não, mentira. Antes de você conferir, eu também fiz um esqueleto pra ele, coloquei certinho e animei um ciclo de natação. Então, ele tá dando ali uma reboladinha. Agora sim, por favor, Matheus, Sr. Cronagon, traga pra nós o peixe nadando. Muito obrigado. Antes de você seguir, dá uma olhadinha aqui como é que ficou o peixe. Então, o modelinho dele tá aqui, né? Tem esse fundo atrás e é com isso que eu tô fazendo essa iluminação aqui bonita pra ele. E eu só queria mostrar como é que tá o esqueletinho dele, né? Ele tem ossinhos aqui em cada um desses pedacinhos dele que tão manipulando o peixe. Inclusive, tem um osso só pra cabeça, um aqui pro tronco que gira ele inteiro, né? E também tem, olha só, se você selecionar esses três últimos, você consegue fazer uma coordenação aqui de cauda que funciona até que bem. Olha só isso aqui, olha que malemolência. Dá pra dar uma torcidinha no peixe aqui. Que isso, né? E é com isso que eu montei esse ciclo aqui de natação gravando nessa timeline aqui esses pontos. Então, é mais ou menos isso aqui o nosso peixinho, gente. É, espero que tenha isso aí. E o peixe ficou assim, pessoal. Vocês acharam bonito? Ficou legalzinho? Eu achei muito interessante, eu realmente me senti muito bem pesquisando e vendo e conseguindo tirar esse render bonito no final de aí de uma criatura peixosa do nosso país. Porém, o meu sonho ainda não estava completo. eu precisava dar um jeito de incluir esse peixe dentro do Animal Crossing, do cruzamento de animais. Eu precisava fazer isso. Só que não dá, mas eu usei os meus outros poderes de edição de vídeo. E ficou assim. Galera, pequeno making-off, dá um confere isso aqui, olha só. Tá vendo aqui o vídeo do menino? Olha só aqui, você tá vendo o tucunaré aqui, tá vendo esse tucunaré? É tudo de mentira. Se a gente for aqui, a gente encontra o tucunaré icon e se a gente desativar ele, você vai ver o peixe de verdade que tinha aqui atrás. E aí, o chato foi fazer, porque olha só, tá vendo que essa tela tem esse fade-in aqui, ela dá essa surgida e ele também tem esse movimento. Então eu tive que fazer frames para representar cada uma dessas coisas aqui embaixo. Nossa senhora, foi um trabalho. Depois disso, acho que a parte mais difícil foi incluir o meu peixe 3D aqui por cima disso. Essa é uma camada de ajuste, vamos trancar ela. E agora você pode ver o peixe. o peixe verdadeiro qual que era. E deixa eu dar aqui uma mexida na opacidade dele. E aí você pode ver esses pontos que você está vendo aqui na tela. Está vendo esses vários pontinhos que estão aqui? Esse é o caminho que o meu peixe teve que fazer na tela para ele ficar na posição aqui. E eu fiz esse pareamento ponto a ponto. Então ele vai caminhando por esses pontos nessa linha. E aqui mais ou menos eu fiquei só reproduzindo a respiração do bichinho. Porque ele ainda fica respirando aqui, né? Ele fica meio para cima, meio para baixo. Ai Jesus, meus ouvidos. Mas é isso. Essa foi a minha artimanha do mal para fazer você acreditar. Pena que eu contei que era mentira logo do começo, né? E aí, galera? Dá para enganar? Um pouquinho, né? Bom, como vocês podem imaginar é tudo montagem, né? Eu escrevi por cima ali o tucunaré. Eu desenhei um novo ícone para o peixe seguindo a mesma estética. A mesma estética dos outros ali atrás. E eu também peguei o meu modelo 3D fiz um outro ciclo de animação. Dessa vez a animação se debatendo ali. E eu exportei aqueles frames ali e coloquei por cima. Aí eu fui fazendo o trekking do movimento da mão do desgraçado lá. Botei uma máscara na mãozinha dele. E funcionou. Ficou bonitinho. Eu não acredito que deu tão certo assim. Deu realmente para enganar que tem um tucunaré em Animal Crossing. Não tem. Podia ter. Mas foi bem divertido. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão de refletir um pouquinho mais sobre o assunto. De representar coisas que são daqui. Deu para fazer um peixe 3D bem maneiro. Adorei fazer. Quero fazer mais, hein? Você tem alguma sugestão de um peixe brasileiro para eu fazer em um outro vídeo aqui. Talvez eu possa repetir a dose. Se você gostou diga aí para mim. E eu vou ler essa livraiada toda aqui. E quando eu terminar eu trago mais vídeos sobre o assunto para ver se a gente consegue conversar e entender melhor o que a gente como artista pode fazer numa perspectiva de engrandecimento cultural interno. Não só a reprodução de modas estrangeiras. Ok? Eu acho que pode ser interessante. Então, este é o canal com nome em inglês chamado Ruggins Bruggen. Vamos traduzir o nome. Agora é Pincel Arretado. É isso aí. Esse é o novo nome do canal. A gente se vê em breve, galera. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Falou!